Luciana Abreu, que empresta a voz a esta música, que é também o genérico da nova novela da SIC. Estou felicíssima do convite que me fizeram. Nem pensei duas vezes, como é óbvio. Tem sido muito bom poder partilhar com a Patrícia, com quem trabalho mais agora, assim, diretamente, com vocês, sempre a divulgar o nosso trabalho. Estou muito entusiasmada, não só com o meu papel, mas também pelo facto de dar voz ao genérico da novela, que é importantíssimo. Eu dizia, quando era pequenina, que aí me dera gravar a música de uma novela e, olha, cá estou eu, tornou-se realidade. Estiveste mesmo a cantar ali com a orquestra, isso deixa-te um bocadinho mais nervosa. Até porque, se eu errar, está em jogo o trabalho de 12, 15, 20 pessoas, não é? Sinto-me muito feliz e realizada, mas é uma grande responsabilidade, porque estamos a falar de um tema que foi um fenómeno e que foi a querida Simone de Oliveira que a cantou e que fez um grande sucesso na altura. Fiquei um bocado amedrontada, mas agora pronto, já comecei a cantar, já fiz vários steaks, há uns que servem, outros que vão para o lixo, portanto, vai-se fazer ali um mix, com certeza, do melhor e acho que ela não vai ficar triste. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto